E ainda com esse trabalho da BASF, o vice-presidente da Divisão de Soluções para a Agricultura, ele falou sobre pesquisas, desenvolvimentos de tecnologia e da importância da agricultura brasileira para o mundo. O bate-papo foi nessa visita que aconteceu com o Van St. Gros, a estação de pesquisa em Trindade, que fica aqui em Goiás, e eu conversei com o vice-presidente da Divisão para a Agricultura aqui do Brasil também. Bom, eu estou ao lado do Zezé e nós vamos falar um pouquinho sobre todas as ações, as estratégias que estão ocorrendo e essa visão de planejamento de médio e longo prazo, considerando que a agricultura não tem como fazer uma pesquisa da semana passada para a semana que vem. Zezé, como que fica esse olhar da BASF para o Brasil? Olha, a BASF, a agricultura, vamos começar primeiro com a agricultura brasileira, né? A agricultura brasileira tem uma relevância grande no mundo todo, né? Nós temos uma agricultura única, com altíssimo potencial e, obviamente, a BASF aqui no Brasil participa das decisões globais da BASF, né? Nessas decisões para a agricultura. É o nosso grande desafio ao planejamento, especialmente porque nós estamos numa indústria céu aberto, né? Que a safra às vezes atrasa, a safra às vezes adianta. Mas nós procuramos com as nossas equipes, estar bem perto das regiões, dos produtores, para ver quais são as tendências, né? Quais são... o que que passa na cabeça dos nossos clientes? Qual que é o rumo que a agricultura brasileira vai tomar? E assim a gente pode consolidar essas informações e poder planejar um pouquinho o médio e o longo prazo. É isso que a gente trabalha, tentando pegar as informações locais, conversando abertamente e transparente com os nossos clientes, trazendo para dentro da casa, trabalhando e andando, caminhando para frente com essas decisões. E comunicar essas decisões que vêm normalmente, que a gente já conhece, a gente já sabe, o trabalho da pesquisa é de levar uma tecnologia de sustentabilidade, mas como transmitir isso para a sociedade urbana? Extra agro. Olha, nós trabalhamos muito nos nossos dias de campo, né? Então a gente tenta, com a participação também nas grandes feiras que acontecem, principalmente aqui no centro-oeste brasileiro, aqui no Goiás não é diferente. Então nós procuramos, de certa forma, mostrar o nosso compromisso com a agricultura. Nosso compromisso com o desenvolvimento da agricultura moderna, com a agricultura pujante, que é possível, sim, se fazer a agricultura de uma forma sustentável, pensando na longevidade e desenvolvendo essas soluções que vão encontro a essas necessidades, se produzir mais na mesma área. Então é isso que a gente tenta fazer, fazer através desses dias de campo, das participações nas feiras e a nossa comunicação em todo o quanto é possível, para mostrar a nossa intenção realmente de trazer soluções que contribuam para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Essas soluções, elas vêm também com essa comunicação? Porque a gente tem aí, se olharmos um histórico recente, teve o planeta faminto, agora o legado, são aquelas maneiras de mostrar para a sociedade, para o jovem, para o adulto, essa necessidade de valorização do produtor, a necessidade de valorização da agricultura? É isso que a gente pretende fazer, exatamente nesse sentido. Nós colocamos aí, começamos aí de forma inédita, mostrar para a sociedade o planeta faminto e seguimos com um pouco dessa linha de comunicação, mais recentemente valorizamos muito o trabalho do agricultor, da agricultura brasileira, através do legado. Nós percebemos que o produtor preocupa sim com a produtividade, ele procura com a longevidade da sua atividade, afinal de contas foi um alto investimento que ele fez ao longo da sua jornada para chegar até aqui e isso tem que se perpetuar. Então nós, o Tabasfi, nos colocamos ao lado dele para ajudá-lo a entender as necessidades dele e desenvolver essas soluções que vão de encontro aos anseios dele e também da sociedade, onde ele está inserido e contribuir não só com ele, mas também com todo o desenvolvimento de uma sociedade. A empresa, para a gente encerrar, a empresa só no Brasil já tem mais de 100 anos, você vem de uma história de agricultura. Essa transmissão, essa sucessão, ela é necessária não só para a permanência do legado, mas também para a sobrevivência humana? Olha, eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Eu acho que a gente tem que olhar do passado para aprender e planejar o futuro, né? Então eu acho que é isso que é um pouco das nossas ambições, das nossas fortalezas, é desenvolver soluções, estar perto, ajudar a entender e juntos, como fala o nosso posicionamento, e juntos construir esse futuro brilhante que pode vir pela frente aí. Obrigada. 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 Obrigada.